Então não existe só um tipo de graduação? Como assim? Fala, galera! Eu sou a Cíntia e se segurem que esse vídeo é de fortes revelações. Vocês sabiam que não existe apenas um tipo de graduação e sim três? Bacharelado, licenciatura e tecnológico? Mas calma que eu já pesquisei tudo e vou explicar uma por uma. Corta para as diferenças. Bora começar com a mais tradicional de todas, o bacharelado. São quatro a seis anos de estudos e você vai aprender um pouco sobre cada área de atuação dentro do curso que você escolher. Se preferir, depois você pode fazer uma especialização como pós-graduação. A licenciatura também tem de quatro a seis anos de duração, mas com uma diferença. Nela, você vai conseguir dar aulas para o ensino fundamental e médio depois que se formar. Esse tipo de curso é recomendado principalmente para quem pensa em ser professor no futuro. O curso tecnólogo tem duração de dois a três anos e é recomendado para quem já sabe a área que quer se especializar. Por exemplo, você já trabalha como aprendiz, conhece e gosta da área e agora você quer seu certificado, diploma ou canudo. Se você ainda está em dúvida em qual curso escolher, pesquise. Chame aquele amigo que já está estudando para conversar e coloque na balança o tempo disponível e o dinheiro que você tem para investir. Achou bacana o conteúdo? Quer saber mais? Então comente aí e não deixe de acompanhar os próximos vídeos da série. Até a próxima. Tchau! Gente, eu estou chocada. Como assim tem tantas opções?